Você esperou demais pra viver bem localizado em São Paulo. Não espere nem mais um dia. A MRV, maior construtora do Brasil, apresenta o Gran Reserva Paulista. O melhor empreendimento da cidade no programa do governo. Um bairro planejado em Pirituba, ao lado da Estação Piqueri. Dois dormitórios com lazer, paisagismo, segurança e repleto de inovações. A partir de 214 mil reais. Isso já é realidade e é pra você. mrv.com.br barra Gran Reserva Paulista. 4.004, 9.000. 5.004, 10.000.